Partiu o Paraguai, tô com a GoPro aqui no peito, vou fazer algumas imagens aí, e tô indo atrás de uma Starlink, vamos ver. Tô indo a pé aqui, a Receita Federada, a doana, na Ponte Internacional da Amizade, a galera saindo de Foz do Guaçu, Brasil, em direção ao Paraguai, e lá o pessoal tá retornando. Vou começar a gravar com a GoPro, vocês vão ver que é bem de boa passar aqui. Vamos ver se eu consigo achar, já pesquisei no site, né, Compras Paraguai. A princípio, tá o mesmo preço que o Brasil, só que qual que é o grande pulo do gato? Aqui no Brasil, eles pagam um imposto absurdo. O Brasil cobra por ser um produto internacional. E aqui no Paraguai, eles não cobram esses produtos. Tô passando aqui pela doana do Brasil. Perceba que não tem nenhum tipo de informação, o pessoal pede documento pra passar no Paraguai. Eu, naquela semana, fui na segunda, terça e quarta-feira, então não precisei nenhuma das vezes mostrar documento, tá? Talvez em operações que eles realizam aí da Receita Federal, pode ser que seja mais exigente. Pelo menos a pé, não precisei. Tô cruzando agora a Ponte da Amizade, a conhecida, a famosa, e pesquisando, encontrei que ela é a maior obra de concreto do mundo, contendo aí mais de 500 metros de comprimento, 300 metros de vão livre, e também a altura dela é muito alta. E aqui, passei a extensão dela toda, já estava já em território paraguaio. Também passando pela doana paraguaia, não consegui... Ou melhor, ninguém pediu nada, cerca de documento, nome, comprovante, nada disso. Então, assim, aquela ditada de que o pessoal faz alguma cagada e vem no Paraguai é uma realidade, infelizmente. Bom, vocês podem ver que tinha muita gente caminhando, essa ponte ali é muito movimentada, tá? E algo pertinente que merece destacado é que no Paraguai as coisas acontecem muito cedo. O pessoal lá começa a trabalhar a partir das 6 da manhã, tá? Outros abrem mais cedo ainda, a partir das 4 da manhã. Nós conversamos com uma senhora e ela disse pra gente que a térmica dela lá já está o mate dela desde as 3 da manhã, e vai até o final do dia. O pessoal fecha o comércio às 3 horas da tarde, e lembrando que no Brasil é uma hora à frente do Paraguai, então se no Brasil são 4 horas, no Paraguai é 3 horas da tarde. Aí assim vai. E aqui, sempre tem o pessoal ali, ó, que está trabalhando, fazendo divulgação de panfleto. Como eu estava com a GoPro, eles não me abordaram. Mas quando eu passei pela primeira vez sem câmera, eles me abordaram, oferecem panfletos com a loja que você vai querer visitar e tudo mais. Inclusive, eles também te perguntam, ah, o que você quer? Se você falar, eu quero um iPhone, eles vão falar, vamos lá na empresa tal. Inclusive, outro dia que eu fui com a Thalia, o cara perguntou pra mim, ah, o que você quer? Eu falei, eu quero uma cadeira de camping. Cara, ele caminhou comigo um quilômetro e pouco pra me levar numa loja lá. Não sei se ele ganha comissão, não sei qual que é o requisito dele. Como era a minha terceira vez, eu não me importei ele caminhar comigo. Mas se fosse a primeira vez eu ia ficar, enfim, eu ia achar estranho, né? Como eu falei, os caras perguntam, né? E oferecem o que você quer. Aí nesse ponto de ônibus aí, obviamente, é um ponto de ônibus. Mas tem alguns ambulantes aí que tomam conto aí e oferecem. Inclusive, eu até dei uma olhada em umas camisetas aí de time de futebol, que vocês podem ver agora. Qual preço? R$20,25. Na primeira linha é R$25,00, que não é R$25,00. Então tá numeração, não tem nome? Tem numeração e tem que não é... Ah, não tem nome. Tem do Palmeiras? Tem. Oh, esse tem o nome Neymar e tem que não tem nada. Ah, legal. Palmeiras aqui também. Essa é R$20,00. São as mais antigas, né? Tem sem... Não. Descomarga só. Mas esse é top. Sim, sim, é top. Do Brasil, sem nome. Sem nome? Sim. Real Madrid, Barcelona, Cerro... É... É o Madrid também? É o Madrid também. Cerro... Tem até o chaveiro. Até o chaveiro. Mas é bom, né? Consegue fazer por R$20,00, por favor? Um pouco, sim, vamos. Por isso eu tenho dois preços. Tem de R$20,00 e R$25,00. Pois é, galera. É isso aí, né? R$5,00 faz diferença. Se não tiver, não leva. A outra camiseta era de má qualidade, então não valia os de então. Mas a de R$25,00 valia. Mas enfim, né? E ainda bem que não comprei, porque... Se você está acompanhando minhas petições de viagem de motorhome pela América do Sul, você vai entender aí que aconteceram algumas coisinhas aí que não estavam previstas no orçamento. Bom, essa é a avenida principal logo que entra na ponte. E vocês percebem aí que tem muito movimento. Tem bastante prédio na cidade do Leste. Para quem conhece a R$25,00 de março em São Paulo, vai reconhecer que quando você quebra as esquinas, lembra muito o movimento, as bancas, quando você entra nas lojas, tem várias outras lojas dentro e você consegue aí produtos com um preço um pouco melhor. Apesar de que, como o dólar, o Paraguai, tabela seus produtos com o dólar, isso é definitivamente ruim para nós brasileiros, já que o nosso real teve uma desvalorização em relação... Para a gente, consumo no Brasil mesmo, mas principalmente quanto ao dólar. Ou seja, não é tão vantajoso você fazer compras no Paraguai hoje. É claro que dependendo do produto que você for atrás, eu vejo o pessoal com as malas nas mãos, são tudo produtos que eles estão levando para casa. E, portanto, se vale a pena ou não vale a pena comprar no Paraguai? Bom, depende muito do que você quer comprar. Se você for atrás de poucas coisas, de repente, no camelô da sua cidade, você vai conseguir encontrar e não vai estar muito diferente do que eu vi visitando nos outros dias que eu fui. Em que relação a eletrônicos, o que é mais desejado, mais procurado, celulares, iPhones, Samsung, drones, câmeras de filmagens e todo esse emaranhado de serviços que muitas de nós desejamos, em relação ao Brasil vale a pena. Tanto pela questão dos impostos, porque, querendo ou não, quando você compra um produto, ele já está embutido o imposto, por isso que acaba saindo mais caro. No Paraguai, ainda que os produtos tenham imposto para o povo paraguaio, para nós brasileiros, eles retiram os impostos, que é uma taxa ali chamada de EVA. Portanto, é bem atrativo nesse ponto. Então, perceba que hoje um iPhone está custando, vamos colocar aqui, R$ 5.000, no Paraguai você vai conseguir encontrá-lo por R$ 4.200. Então, perceba que é um desconto bem bacana, são R$ 800 aí na mesa. Então, se você estiver ali perto da cidade, se você estiver com realmente uma viagem marcada, e quer aproveitar para fazer a compra já, está no momento de trocar, aí sim vale a pena. Agora, você sair da sua cidade e ir para lá, você vai gastar isso de gasolina, vai gastar com a passagem e tudo mais. Então, tem que analisar bem certinho aí, para você não perder viagem, né, e realmente fazer as contas. Olha aí, o mototáxi é um dos principais leis de transporte, que o pessoal entra e sai do Paraguai. Tem ônibus, tem táxi, tem van, e não é caro não, tá? Pagava ali R$ 10, R$ 15, para fazer esse trajeto que eu estou fazendo, mas eu resolvi ir a pé, afinal de contas, eu trabalhei home office aí por muito, muito tempo, né, e outras épocas no escritório. Então, na verdade, eu trabalho no escritório desde meus 15 anos, né. Então, enfim, caminhar um pouco não vai me matar, e vai fazer bem para a minha saúde. E aí, vocês percebem aqui, a galera anda, a moto passa do teu lado, se você não ficar esperto, ele vai te dar um salavão, tu vai se machucar, olha a pessoa caminhando, atravessa para cá. Quantos quilos, 7 ou 12? Não, você ia 20 quilos. 12 quilos? 12 quilos. Mesmo modelo? Sim. Tem uma barata? Quantos joguinhos você queria? Quantos quilos? Quantos joguinhos você queria? Só uma, dois? Sim, só um. Pará. Dá R$ 50,00 e não me dólar, né. R$ 50,00 e não me dólar. 45,00 e leva. 45,00 leva? E essa na principal? 40? Dá. Qual? Vale. Pode ser essa aqui. linha, não sou chumada, hein? Aqui tem... Tem isca. Ah, essa aqui é a linha? Isso aqui? Esse para juntar para isso aí. Vem alguma coisa de linha aqui também, né? Essa vem com linha já. Uns... 0,30, 0,30. 5 metros? 70 metros. Ah, está bem. Muitas graças, também. Obrigado. Obrigado. Colocaram na bolsa. É. É. Então, galera, inclusive essa bolsa aí que eu estou guardando, a gente comprou ela na primeira vez que a gente foi no Paraguai, pagamos R$ 40,00. Então, assim, se você está com dinheiro em espécie, vale a pena você negociar e pagar no dinheiro, tá? Muitos Paraguaios de bancada, você não vai conseguir pagar no Pix ou até mesmo no cartão. Inclusive, galera, não vale a pena comprar nada com cartão de crédito do Paraguai. E eu te digo o porquê. Quando você faz a transação comercial, você vai ter uma taxa ali que ele vai passar no cartão, vai cobrar em Guarani, que é a moeda local do Paraguai, e vai converter para o dólar. E do dólar para o real. Então, ou seja, nessa transição de três moedas, tem uma taxa maior, sem falar que você vai pagar o IEF também, e não valeria a pena. Então, levem dinheiro em espécie aí, seja em Guarani, seja em real, que você vai conseguir ter melhores negociações nessas bancadas aí de rua. Por favor, saia o shopping. Ir na frente aí. Ir na frente. Graças. Cara, esse corredor aqui é disputado o espaço aqui. Olha, seu shopping está na minha direita já. Olha, seu negócio aqui. Música Essa loja com mais umas quatro aí São as mais bataladas Dessa cidade do leste do Paraguai Tem Starlink? Starlink para que seria? Satellite Satellite informática Aqui 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 Na frente Obrigado Aqui Aqui Eu perdi tempo Aqui 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 Em outra gravação que nós fizemos no Paraguai E Aqui 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 Olá, como está? Visão VIP informática Para baixo? Obrigado Tem um GPS aqui também, mas Não ia perguntar Olá, uma pergunta, por favor Câmbio apenas em espécie ou em PIX também? Câmbio apenas em dinheiro e espécie ou em PIX? Quanto? 380 dólares 5%? Valeu 5% de dólar O brasileiro chora Olá 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 A Codinha ou a Codinha? Não, não Viver o VIP informática Lá NC é muito famosa também Olha os táxis, cara sentadão Quanto custa? Nilza Olá Olá, como custa? Esse daqui custa 100 reais 100 reais? Esse daqui 90 reais 90 reais? Sim, 1 litro e meio frio e quente 1 litro e meio, e esse daqui? Esse daqui 130 120 E tem Icarina 110 2 litros e meio 2 litros e meio? Sim Para água quente Água quente Água quente E para Teneré Teneré Frio Sabendo Graças É igual a aquele? Diferença Pouquinho Aqui é aqui Não tem jeito É? Olha, fiz um VIP Para que eu ando Para cá Loja de perfumes Loja de perfumes Tô levando 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 Quarto Quarto, por favor Paraguai ou Brasileiro? Paraguai Não Sempre cheio aqui? Sim Sempre Tô levando Tô levando Tô levando Tô levando Tô levando Paraguai também? Sim Todo Paraguai fala Cidade do leste E fala português? Sim 90% Valeu Oi Oi Acho que sim Como está? Então, vamos para o senhor Vendo Tá bom? Sim Olá Vocês vendem aqui também? Vendo Starlink Tu tem? Starlink Caras novas Aqui não fala nada Tem pouco tempo que a gente começou a trabalhar Posso ver? Eu te passo o código dela Os meninos do pacote te mostram É o menino do pacote? Ah, isso 8848 No segundo, dois pisos acima Qualquer um dos meninos vai te mostrar ela Mais dois pisos assim Do sexto piso Obrigado Bom dia, tudo bem? Starlink Você tem? Starlink? Starlink? Oi, tudo bem? Estarlink Você tem? Tem E aí, como é que eu vejo se vêm os cabos? Caras novas Caras novas Só... 375 dólares? 375 dólares Tá E... No fixe, como é que fica ali? No fixe fica mais caro Você vai pagar direto no caixa? Sim Tchau 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 Olá Tudo bem? Tudo bem? Câmera para motorhome? Tem nada Não tem? Não Apenas para residência Mas as câmeras que eu tenho aqui é para residência Dá para adaptar no motorhome Já que ele funciona por 12 volts Acho que o motorhome tem também Precisa ter wi-fi para funcionar? Não Aí você coloca os deveres, os câmeras normal Só que... Você precisa especificamente para fora, né? Ou... Parece que não tem a voz Não sei Não sei A casa não sei aí na esquina Obrigado Estou afligido e preocupado com Jesus em contra da felicidade Ali já é parte da entrada do ano, né? Aqui a galera indo para o Brasil Tem até o Super Mario lá Coloquei em uma caixa de saco de lixo Tirei a coca do peito Será que tem um cassino online? Acho que é isso aí, né? Acho que é isso aí, né? Acho que é isso aí, né? Eu tô indo para o Paraguai A gente tá indo para o Paraguai E esse é um rato Aqui eu tô indo para o Paraguai E eu tô indo para o Paraguai E tem enquanto as pessoas também caminhando com um monte de coisa na mão, né? Pila gigantesca O cara me ofereceu ali 15 reais pra passar com a van E o ônibus também falou que é 15 reais Outra pessoa, né Ele subiu Pô, vamos de ônibus, passar a ponte Caixa na mão Me ofereceu 15 pilas Eu falei que eu ia caminhando E vamos lá Olha aí a galera ainda Agora é final do dia 4 horas da tarde No Brasil, né No Paraguai é uma hora mais cedo No Brasil é 4, aqui é 3 E assim vai Olha aí Mesma rua Que eu tava indo Aqui fica Acho que uns 300 metros Da pousada Barra de estacionamento Que a gente colocou Cobrou da gente 100 reais uma diária Dei mais meio dia pra Deixar o carro estacionado Cobrou mais 20 de pila É isso aí Devei apenas uma bateria cheia Da GoPro E aí na hora que eu fui comprar Fiquei Confirmando os dados E deixei gravando Então perdi muita bateria ali Mas tirando isso Deu pra mostrar um pouco Do Paraguai pra vocês E aí, o que vocês acharam Do Paraguai É uma loucura, né Lembra muito Aquela região da 25 de março São Paulo Quem conhece, sabe E essa fronteira ali Pra dizer que não tinha ninguém ali Tinha os guardas, né Mas eles vão falar com você Porque O papel deles é a segurança Não é verificar Mercadoria E hoje Como eu voltei 4 horas Tinha uma mulher Eu vou pegar a esquerda aqui Pra ir no estacionamento Tá bem pertinho E Ela me falou Deixa eu ver o que que é Tá trazendo aí, né Olha o tamanho da Da caixa, não Caixa grande Aí eu coloquei na mesa Ela falou o que que é Eu falei Starlink Ela nem sabia o que era Eu falei É uma antena Ela tá bom Pode ir E foi isso Que bom, né Mesmo que ela pedisse nota Não tem problema Eu tinha nota Ela só vai mostrar E sucesso Porque é 500 dólares por CPF Isso aqui deu bem menos É isso aí Cheguei agora Vamos Arrumar as coisas E Erguei o acampamento Se você gostou do vídeo Deixe seu like E se você quiser saber Sobre a Starlink Eu gravei um vídeo Especialmente Mostrando a primeira impressão E também mostrando o uso No dia a dia No nosso motorhome Portanto Se inscreva no canal E acompanhe As próximas expedições Pela América do Sul Valeu E abraço Tchau, tchau